Oh, fala, oh, fala, oh, wait, oh, 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 fala, oh, wait, 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 wait Yeah, so, yeah, 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 yeah Cês chamo de ganho, 10 mil não vem, cês sabe que é bom Tanto amo no game, meu dar o treme, isso que é bom Sem te usar ninguém, só quero que o meu Reclama com dom De olho na chance, foque todos bem Vou seguir meu som Eu trago todas as vozes que se calam Meu povo não aguentando mais Trazendo um verso simples, martigado Então abre o olho, né rapaz Playboy tá gritando gangue Mas nunca senti o bem-bem Mas quando ouviram o clen-clen Não disseram amém, morre mais jovem negro Mas o menor era artista Daqueles cabuloso, dava até entrevista Mas já saiu na notícia Ele tava armado e correu da polícia E tá chorando morro Mas uma mãe grita socorro Mas hoje nós canta pro povo E esses fakes nunca vão ofuscar a minha luz Cês chamam de gang, 10 mil não bem Cês sabem que é bom Tantamos no game, meu tário treme Isso que é bom Sem design, gang, só quero que é meu De olho na chance, foco todos bem Vou seguir meu som Cês chamam de gang, 10 mil não bem Cês sabem que é bom Tantamos no game, meu tário treme Isso que é bom Sem design, gang, só quero que é meu Reclamar com dom De olho na chance, foco todos bem Vou seguir meu som Na véspera do dia da consciência negra No Brasil houve cenas que lembraram O assassinato de George Floyd nos Estados Unidos João Alberto Silveira de Freitas de 40 anos Foi espancado até a morte Por seguranças de uma loja do Carrefour de Porto Alegre Agressores envolvidos em ato de racismo no Rio de Janeiro São esperados em delegacia Ladrigo Vigado Estão sendo aguardados essa semana Talvez ainda nessa segunda-feira Na delegacia da elite governador na zona norte da capital Os dois policiais de Piritá Seguranças do supermercado Pão de Açúcar No bairro do Jabaquara Na zona sul de São Paulo São suspeitos de esbancar um jovem Que consumiu chocolates e salgadinhos No interior da loja Oh, oh, oh Fuck